De novo, pensando no consumidor, tem três estágios que o consumidor pode ter diante da sua marca, produto, serviço, diante do que você faz. O primeiro estágio é o conhecer. Então, tem muita gente que não sabe que você existe, isso é normal. Tem gente que sabe que você existe, mas nunca experimentou nada seu. Vamos colocar nomes dos bois aí? Sabe aquela galera que entra no seu site, dá um e-mail, se cadastra e não compra nada? Eu aposto que isso é 70% do cadastro de cada um de vocês. Acertei? 70, 80, de gente que entra e não compra nada. E, na Amazon, eu chamo essas pessoas, tem gente que entra e não compra nada e só fica navegando, são zumbis. Tipo, biolos, é isso mesmo, as pessoas entram e não compram nada e você não sabe o que fazer com elas. Quer dizer, se você olhar para o small data, você sabe o que fazer com elas. Pelo menos você tenta conseguir pegar alguns subterfúgios para poder fazer essa pessoa comprar alguma coisa. Bom, mas, assim, tem gente que te conhece, mas não fez nada ainda. Então, nesse momento aqui, você tem que se dirigir claramente para essa pessoa com proposta de valor baseado no que você conhece sobre ela. E, se você não conhece nada sobre ela, pelo menos que você ofereça o melhor que você tem. Best seller sempre acabou sendo uma coisa que, pelo menos, você tem na vitrine. Vamos aprender com o varejo offline, que, assim, as vitrines são montadas, eu sempre entro em livraria e tudo mais para poder ver que livros estão sendo ofertados, para saber se, na minha loja online, as coisas estão bacanas também. Apesar de eu ter hiper-costumização, eu tenho que ter que olhar com os best sellers também, exatamente para essas pessoas que não compraram nada. A segunda parte é o aceitar gostar. Esse é o momento mais importante do consumo. Porque, até então, aqui, no conhecer, o consumidor está... Quer dizer, você é que está ativamente tentando atrair o consumidor. Nesse segundo estágio aqui, o consumidor parou e falou assim, muito bem, muito bem, Bessa, para que você veio? Para o que você... É verdade aquilo que você está prometendo? Deixa eu ver direitinho. Nesse momento aqui, se eu for... Imaginem, sabe esses aplicativos de relacionamento? Sabe, como é Tinder, que tem por aí, que você... Então, imagina que lá, até então, você está browsing. Quando você marca aquele encontro, não que vocês fizerem isso, eu aposto que sempre tem algum amigo, um cunhado que acabou fazendo isso, mas, assim, quando você marca aquele encontro, é esse momento aqui. Se você marcou um encontro com um date, com uma paquera, com o que for, você vai estar de banho tomado, você vai estar, pelo menos, falar um português correto, você vai tentar ser você mesmo, numa versão mais polida, não é verdade? Você tem que se tornar apresentável. Tem que acontecer uma seta mágica aqui. Se tiver um jantar, tem que ser romântico, tem que ter flores, chocolate no final. Pessoas com, sei lá, com violinos, depende do grau de, depende da proximidade que você tem do Valentine's Day. Mas, assim, esse é um momento mágico. Se você errar nesse momento, gente, você perdeu essa pessoa. Isso tem a ver com a promessa que você fez. Se você prometer e cumprir, sucesso. Se você prometer e surpreender um pouquinho mais, se tiver a caixa de chocolate no final, se tiver, sei lá, tista, tem que conhecer a pessoa, mas você tem que ter aquele negocinho no final, a pessoa vai lembrar de você. E lembra, o consumidor, o consumidor não é um bicho fiel, gente. Quem é que é fiel? Fiel, fiel à marca, assim, que compra só em tal lugar, não sei o quê. Ninguém? É, então, é isso mesmo que acontece. A gente tem que, é isso, não é, gente? A gente tem que o tempo todo, tem que ficar lembrando esse senhor consumidor de que eu sou legal, de que eu te considero para caramba, de que eu penso em você o tempo todo, de que eu tenho os melhores preços, de que comigo nunca vai faltar produto, que eu sempre vou entregar na data, que eu vou aprovar o mais rápido possível o teu crédito, que no boleto vai ser mais barato, plá, 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 plá. Eu tenho que lembrar esse cara o tempo todo disso. Então, assim, não é um jantar. E daí a gente entra na história de transformar o consumidor em um cliente. Até aqui, nesse primeiro encontro, ele é um mero consumidor. A partir do segundo date, do terceiro, quem faz esses aplicativos, etc., sabe que depois do terceiro date o negócio começa a ficar sério. Ainda tem concorrência aí, gente. Você tem que ficar lembrando o tempo todo, você tem que cercar a tua área, etc., mais. Bom, e, finalmente, o último estágio é o amor. Gente, o amor, além de trazer felicidade, ele traz dinheiro, por incrível que pareça. Aqui, eu falo amar, etc., mas, quando a gente fala de e-commerce, trazendo para a nossa realidade, aqui é uma questão de fé, é confiança. Eu confio que aqui vai acontecer. Eu confio a minha informação de cartão de crédito para essa pessoa. Aliás, outra pergunta que eu quero falar para vocês, meio anedótica, assim, tipo, quantas pessoas morrem na hora de colocar o cartão de crédito? Eu aposto que é a página que tem a maior bounce rate, não é? É ou não é? É. Por quê? Porque tem que ser uma questão de confiança. Quantas vezes você já não parou no meio de uma compra e falou assim, não vou colocar uma cartão de crédito, não? Não sei. Então, você tem que ter um incentivo, você tem que tentar voltar, fazer a pessoa voltar, etc., ainda mais se você é uma marca muito nova, ou tentar se cercar de outras marcas que te deem mais poder. Bom, aqui a questão de amor e de ódio, que a gente tinha falado. Gerar amor, é o que a gente quer, gerar ódio, basta você não cumprir a promessa. É muito simples, a equação é fácil. E daí a gente começa a entrar aqui, num linguajar que vocês já estão carecas de saber, que é aquisição, ativação e engajamento. Então, opa, aquisição, você usa mídia comprada para você tentar fazer as pessoas entrarem no seu ecossistema. É isso, você tem que fazer as pessoas entrarem no seu ecossistema. Você tem que pegar as pessoas pela mão, fazê-las entrarem para você conseguir esmaldata dessas pessoas. É por isso que serve a aquisição. A ativação é, em cima desse esmaldata que você tem, você conseguir oferecer para essas pessoas o que pode fazer gerar a primeira compra. Então, assim, é um trabalho meio incessante, e nisso você perde muita gente. Aposto que vocês devem ter internamente uma taxa de ativação. Quantas pessoas você conseguiu atrair versus quantas pessoas saíram com o produto em um determinado período de tempo da sua loja. Desde que o cliente entrou em 30 dias, quantas pessoas efetivamente compraram alguma coisa? Isso te dá uma saúde da sua base cadastrada. E, finalmente, o engajamento é quando a gente está depois da segunda compra. É quando você já sabe. Porque, assim, quando a pessoa compra pela segunda vez, ela praticamente declara para você que, sim, ela confia e ela já te dá o gosto do que ela está comprando. Ela já comprou duas vezes, gente. Você já consegue definir um tipo de perfil dos multiperfis que você pode construir. E aí E aí Tchau, tchau.